Com a proximidade do Dia dos Pais, os cemitérios de Teresina estão passando por uma limpeza especial. Os serviços já foram finalizados no cemitério do Ponte Velho e agora no cemitério São José, o mais antigo da capital. Hoje nós temos em torno de cinco cemitérios na região norte, entendeu? Então, três cemitérios já estão preparados para receber o pessoal realmente que tem seus entes queridos, entendeu? O São José, o São João Batista e o Ponte Velho, todos esses três já estão preparados para receber. E o cemitério Santo Antônio e Santa Maria da Codipe ainda estão em trabalho. O esforço é para que até a véspera do Dia dos Pais, os cinco cemitérios estejam com os serviços finalizados. Temos 96 pessoas realmente trabalhando até quarta-feira da próxima semana, a gente quer fechar todo o serviço, toda a limpeza do cemitério. É importante ressaltar que quem estiver visitando também colabore com a limpeza. Eu procuro realmente conversar com o pessoal que tem seus entes queridos sepultados no cemitério para sempre procurar conservar os seus locais onde é sepultado para melhorar até a limpeza quando a gente for fazer a limpeza do cemitério.